Rua Tamboril, Parque Alvorada, e aqui, 3 horas da manhã de hoje, um homem despido, sem nenhuma cueca, completamente nu, do jeito que nasceu. Ele chegou aqui a atacar, olha só, desligou o contador dessa casa aqui, olha, quebrou o contador dessa casa aqui. Ele veio nessa casa aqui também, desligou o contador dessa residência, e aí queria atacar as mulheres daqui. Meu amigo, uma noite, uma madrugada de sufoco pra vocês. Exato, desligou o contador, sem energia, sem saber o que fazer, e ficou bagunçando na rua a noite toda, madrugada toda. Esse bicho é conhecido? É conhecido demais, o irmão dele mora aqui ao lado. Essa mulher aqui, por pouco, ela não foi estuprada, porque ela teve frente a frente com esse bandido, ela acaba de chegar do distrito, olha aí, prestou queixa no sétimo DP. Esse animal, se pega uma de vocês? Menino se pega, acho que tinha detonado, que até os cachorros correu com medo dele de ser estrupado, porque ele estava atacado, quebrou os contadores aqui, tudinho, das casas. Meu marido ainda saiu sozinho pra tentar correr atrás dele, chamar uma polícia, demorou chegar a polícia, porque se tivesse chegado ligeiro, tinha pego esse indivíduo. Menino bancou, foi o terror, ninguém conseguiu dormir essa noite, saiu, foi bancando o terror em casa, em casa, olha. Olha, essa casa bem aqui também, ela teve o portão, ela teve o portão também arregaçado, é que o dono já deu uma consertada, mas a gente vê que ainda está torto aqui, olha. Ele queria atacar a dona dessa casa, essa mulher que nós mostramos, e ainda a filha daquele cidadão. A senhora viveu noite de terror, pânico. Foi, com certeza, ainda hoje eu estou traumatizada, só de medo. A senhora tem filhas também, né, a preocupação, além de com a senhora, as crianças. Tem uma filha minha que torna na sala, na mesma hora ela correu pro quarto. Com medo. Com medo, com medo, e meu irmão também, eu queria sair, mas meu marido não deixou. Seu Dalmar chegou a ver esse tarado passando na rua dele, é verdade isso? Ele bateu no portão, 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 ele bateu no portão do vizinho do dinho lá. Essa história deste homem, tarado, aqui na rua Tamburi, Parque Alvorada, zona norte da capital, na lente E estão na tela da TV Antena 10